Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV, a sessão de comunicação social do 11º Batalhão de Polícia Militar, informou que na tarde da última sexta, policiais militares do Motopatrulha, quando em patrulhamento, abordaram na Praça Getúlio Vargas, no centro, um homem de 21 anos, de posse de 26 unidades de cocaína e 645 reais em espécie. A ocorrência foi registrada na centésima quinquagésima primeira DP, onde o acusado foi autuado e permaneceu preso. Todo o material ficou apreendido. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Legenda Adriana Zanotto